A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, 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 aí Serena da Lluvia! 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 A Câmara da Guarapá! A Câmara da Fiosas! A Câmara da Chalabauacho! Barrio do Solamos! Caramba da Vizinha! Caramba da Vizinha! Bellingasina! Barnavones! Bom, 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 sertão! O ensino da fiesta! Conta a ambos! O ensino da fiesta! O ensino da fiesta! Aleluia alegría! O ensino da fiesta! O ensino da fiesta! Para a noite! Para a cena de fiesta! Para a fiesta! Puro sentimento! Cultura! E da Tierra, Chávez, Magalhães, 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 Magalhães. E da Tierra, Chávez, Magalhães. E da Tierra, Chávez, Magalhães. E da Tierra, Chávez, Magalhães, Magalhães. E da Tierra, Chávez, Magalhães, Magalhães. E da Tierra, Chávez. E da Tierra, Chávez, Magalhães. 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 Música 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 Obrigado, família Chambi, os de Bolívia chegaram até aqui por uma pessoa como me conheço, se alguém de repente não pude mencionar o nome, desculpam-nos, mas em geral é tudo. Muito obrigado, Júmero Estete, muito obrigado, Verônica Pompis, Verônica, muito obrigado por estar aqui presente, igual a filmação, estamos aqui entregando, vamos entregar este árvore, que foi de costumbre, antes de nos anos atrás. Oh, oh, oh! Vou entregar as atrasas para a casa, ver o putsu nos Explorer, que é esse tipo? Con esse aplauso, galera, um aplauso! E agora, se nada, se nada, mas ao outro ano, estamos unidos, estamos unidos todos, não só nos mandaram as coisas assim, divididos. Eu só pedo que ao ano me acompanhem todos. E agora, se nada, 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 se A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música